A disputa entre o Brasil e a Bélgica na Copa do Mundo movimentou as ruas de São João del Rey. Na Praça do Coreto, um telão reuniu os torcedores da seleção brasileira para assistirem ao jogo. Eu acho muito bacana, porque reúne o pessoal, gente reunida sempre tem festa, tem alegria. Brasil, né mano? Não é à toa que tem cinco. Muito bom, muito bom. Bacana mesmo. Reunindo geral aqui, liberta aí, sem violência, sem nada, né? Todo mundo na paz aí, isso aí. No primeiro tempo, dois gols. Um contra do Brasil e um da Bélgica. Mas os torcedores não desanimaram. Eu acho que o Brasil se preceptou muito, pois avançou com uma seleção boa da Bélgica. Eles aproveitaram esse avanço do Brasil e atacaram, fizeram os dois gols. Mas eu acho que com a força brasileira a seleção consegue virar. Ah, tem chance, né? Mas tem que jogar na raça. Ele vai ganhar de 4x2, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. No segundo tempo, um gol do Brasil. Mas, apesar da torcida, infelizmente a seleção brasileira perdeu para a Bélgica com o placar final de 2x1. Chorar muito! Muito triste. Nossa senhora! Falar boa sorte para o time campeão aí.